Competência, qualidade e dedicação são as principais marcas do Colégio Reis Magos. No Reis Magos, o seu filho aprende para a vida e para ser campeão. Reis Magos, Reis Magos, é o colégio que a gente quer. Reis Magos, Reis Magos. Colégio Reis Magos, o mais completo, o melhor nos vestibulares e tricampeão do Enem. Aqui, o futuro já chegou. É o colégio que a gente quer.